Oiê gente linda, espero que vocês estejam bem. Hoje eu tô aqui pra abordar um assunto com vocês que eu sempre gosto de falar lá no meu Instagram. Vou deixar o meu perfil do Instagram aqui no box de informações pra vocês irem lá acompanhar também. É um assunto super importante que eu acho que a gente não pode deixar de falar sobre ele. E também pra nos ajudar a entender um pouco mais sobre a nossa autoestima, sobre as questões de beleza que envolvem a nossa autoestima e também a construção social por trás do cabelo cachado, do cabelo ondulado. Nada, absolutamente nada do que eu vou falar aqui pra vocês hoje é algum tipo de novidade, é um assunto novo. Mas eu acredito que a gente se perde às vezes nesse assunto e não volta a falar sobre ele. E como eu já disse, eu acho muito importante a gente manter esse diálogo ativo. Hoje então a gente vai falar sobre a ditadura do cacho perfeito. Eu não gosto muito dessa expressão ditadura porque parece uma coisa que é super imposta, gente. Mas não, nós temos escolhas e a gente pode se desconstruir cada dia mais quanto a isso. E também a beleza do cabelo real, o que é essa beleza e como é essa construção social na nossa mente a respeito das características do nosso cabelo que tem curvatura, o cabelo ondulado e cachado. Eu não vou abordar aqui hoje com vocês a respeito dos cabelos crespos porque eu acho que tem muita gente bacana aqui no YouTube que já aborda sobre esse assunto, fala muito sobre racismo, todas as questões sociais também que envolvem o cabelo crespo, tá? Então eu vou mesmo falar aqui com vocês sobre o cabelo ondulado e cachado que é onde eu me encaixo, que é onde eu tenho mais propriedade pra estar conversando com vocês. Pra gente começar a conversar sobre esse assunto, a gente tem que entender como a nossa noção de beleza e de padrão de cabelo foi construída. Desde a nossa infância, pelo menos se você tem aí aproximadamente a minha idade, 30 anos, você viu uma enxurrada de referências de cabelo muito liso passando pela sua adolescência. Eu tive a minha adolescência nos anos 2000, Então eu vivi aquela fase a virilavine de cabelo super alinhado, sem nenhum fiozinho pra fora. Realmente aquele padrão da chapinha, da escova, do cabelo super liso, super escorrido e é claro que não me contemplava, né gente? Se eu tô aqui falando com vocês sobre cabelos com curvatura, é claro que eu ficava de fora desse padrão de beleza aí da minha adolescência. Então a gente é construído a achar algo bonito em cima daquelas referências que a gente tem como beleza na nossa infância, na nossa adolescência. Então por isso que hoje ainda é muito difícil a gente desvincular das características do cabelo liso. Por exemplo, a gente quer trazer pro nosso cabelo cachado que o cacho tem que ser super alinhado, o cacho não pode ter frizz, o cabelo que tem frizz é um cabelo mal cuidado, que o cabelo sem finalização é um cabelo que ele tá ressecado, que ele não tem hidratação, que ele é mal cuidado. E na verdade a gente sabe realmente, no fundo, a gente sabe que não é isso. São características do nosso cabelo que são naturais. Então o frizz ele faz parte porque o nosso cabelo ele não cresce alinhado, né? O cabelo liso ele cresce alinhadinho. O nosso cabelo não, como ele tem curvatura, ele vai fazer um movimento no fio já diferente do cabelo liso. Então ele vai criar um frizz natural. E isso é uma característica do nosso fio e não um defeito. É uma desconstrução diária, gente. Eu sei, é muito complicado a gente chegar assim e falar, vamos propor uma mudança agora, todo mundo vai amar o seu cabelo cacheado do jeito que ele é, sem creme, sem finalização. É realmente uma desconstrução muito grande. E aí com todas essas imposições pro cabelo ser perfeito e tal, criou-se essa questão do cacho perfeito, que é o cacho totalmente alinhado. Quase aquele cabelo de babyliss mesmo que a gente costuma ver em revistas, em propagandas publicitárias de cabelo. Quem nunca aqui abriu uma propaganda de cabelo cacheado e sabia que a modelo tava ali usando babyliss e não era a curvatura natural do cabelo dela. Então todas essas questões que permeiam aí o cabelo com curvatura, o cabelo ondulado e cacheado, traz uma bagagem muito grande dessa questão do que a gente achava bonito há alguns anos atrás, que era o cabelo liso, super alinhado, sem nenhum fiozinho pra fora. E junto com esse ideal de cacho perfeito, criou-se uma outra coisa que é, se você sai na rua com o seu cabelo sem finalizar, sem creme, sem nada, ou simplesmente você quer sair sem nenhum cacho, você não gosta de definição, você sai na rua com o seu cabelo ao vento, natural, e aquilo ali cria uma imagem de desleixo. Por que a gente traz essa imagem de desleixo ao cabelo que tá sem finalização ou ao cabelo que não tem definição? E isso, gente, vem uma bagagem muito forte aí do racismo. Então o racismo, ele é estrutural e ele tá presente mesmo que a gente não se dê conta. E nessas questões do cabelo cachado, sem definição nenhuma, ter essa imagem de desleixo, até mesmo de sujo, né? Quantas vezes a gente ouve ainda uma pessoa falando que o cabelo crespo, cabelo cachado, cabelo que não forma cachos definidos, ele é sujo, ele é desleixado. Nossa, aquela mulher não se cuida porque o cabelo dela não tem definição. Então, assim, é uma coisa muito profunda realmente porque essa imagem vem muito do racismo que tá totalmente enraizado na nossa cultura. Uma coisa que sempre que eu cito, as pessoas costumam realmente pensar e internalizar isso e começar a refletir, é assim, você tá andando na rua e você vê uma pessoa, uma mulher, cacheada. Nitidamente você sabe que aquela pessoa ali, que aquela mulher, é cacheada. Só que ela tá com o cabelo totalmente desmanchado, desconectado. Os cachos, eles não estão definidos. É como se ela tivesse penteado a seco ali o cabelo. Ou um cabelo com muito frizz na rua. O que que você pensa quando você vê um cabelo assim na rua? A nossa primeira reação ao ver um cabelo assim, e eu digo também que eu já tive essa imagem, tá, gente? Bem no começo, assim, do canal, quando eu gostava do meu cabelo super alinhado, porque, sim, a gente que trabalha com internet, a gente que trabalha com cabelo, também passa por essa desconstrução. É uma coisa natural. É como eu sempre falo, todas as pressões estéticas que vocês sofrem, eu também sofro, porque eu também nasci nessa sociedade, nessa cultura. Então, assim, só se eu tivesse nascido em Marte, tivesse sido criada em Marte, em outro planeta, pra eu estar totalmente alheia a todas essas pressões estéticas. Então, isso, sim, pega pra todo mundo. Então, voltando à minha história. Eu sempre, sempre que eu encontrava uma pessoa que tava, assim, com o cabelo, né, sem definição, super... Às vezes, a pessoa nem tinha finalizado o cabelo, enfim. Eu pensava, cara, que vontade de dar uma dica de finalização pra aquela pessoa. Nossa, que vontade que eu tenho de indicar uma máscara de hidratação. Aquele cabelo tá super ressecado, tá precisando de hidratação. Então, quantas vezes a gente realmente julga, sem saber qual é a história por trás daquele cabelo? Se a pessoa realmente gosta de usar o cabelo daquela forma, mas não, na nossa mente vem, realmente, aquela questão do cacho perfeito ou do que se aproxima do cacho aceitável socialmente. Então, por isso que hoje, também, os cabelos crespos ainda passam por uma luta aí de aceitação muito grande, porque, realmente, essas questões vêm carregadas de racismo, de preconceito, de achar que o cabelo é sujo, de achar que o cabelo... que a pessoa é desleixada. E aí, muita gente vem até mim falando ''Sara, eu acho um saco, eu acho muito chato ter que finalizar o meu cabelo, mas se eu sair na rua com o cabelo sem finalizar, todo mundo vai me julgar.'' Gente, essas pessoas, elas já julgam, mesmo você saindo com o seu cabelo finalizado. Pode ter certeza que sempre vai existir o julgamento, porque, como eu disse, é uma desconstrução muito grande e a gente aqui, a gente vive numa bolha de compreensão e de amor e de carinho muito grande, porque a comunidade cacheada na internet é muito forte. Então, a gente se apoia, a gente conversa, a gente procura sempre desenvolver autoestima umas das outras. Mas, na rua, é outro assunto, é outra história. Nem todo mundo tem essa desconstrução que a gente está tentando ter aqui com o nosso cabelo. Então, assim, essa imagem de desleixo, de que você não se cuida, pode ter certeza que alguém ainda pensa dessa forma quando te vê. E eu tenho certeza que alguém ainda pensa dessa forma quando me vê na rua e não me conhece, não conhece o que é um cabelo cacheado, ondulado, natural. O que eu sempre falo é, a gente não tem controle pelo que outro vai pensar da gente. A gente não tem esse controle, mas a gente tem controle do que a gente pensa da gente. Então, a desconstrução, essa evolução, ela tem que partir da gente primeiro. Não adianta a gente querer mudar o outro primeiro. A gente tem que se desconstruir. Então, se você acha que saindo na rua com o cabelo sem finalização vai passar uma imagem de desleixo para as outras pessoas, quer dizer muito de você isso também. Quer dizer que você também tem essa imagem de si mesma. Que você não pode sair na rua com o cabelo por finalizar, sem os cachos definidos, que aquilo ali vai realmente trazer uma imagem de desleixo para você. Então, você que tem que se desconstruir essa imagem em você antes de esperar isso do outro. Então, assim, não é que você é proibida de sair na rua com o cabelo todo desconectado, sem finalização, sem ter passado um creme. Você pode, você pode. E se essa é uma vontade sua, você deve fazer isso. Aprenda a lidar com isso. Aprenda a lidar que você tem que se desconstruir. Então, porque você gosta, você acha bonito. Então, por que não sair na rua assim? Entende? Então, a gente tem que ir ocupando também esses espaços, trazer essa responsabilidade de desconstrução para a gente primeiro, antes de esperar isso do outro. E não é também que você, por gostar de definição, você tem que deixar isso de lado, se rebelar e falar não, não vou mais usar o meu cabelo super definido, não. Hoje, você tem essas escolhas. O que é muito bacana desse movimento de cabelo natural que aconteceu na internet há alguns anos, que acontece há alguns anos, é que agora a gente tem opções. Ainda tem muito preconceito, sim. Ainda tem muitas barreiras a se quebrar, a se ultrapassar. Mas a gente já tem um espaço maior. A gente já tem produto no mercado. A gente já tem referências na televisão, no Instagram, na internet, no YouTube. A gente já tem dicas de como cuidar do nosso cabelo. Então, agora, a gente precisa ultrapassar essa etapa e começar a desconstruir realmente essa questão do cacho perfeito. Sempre se questionar, sempre pensar o porquê de eu gostar daquilo, o porquê de eu gostar do meu cabelo assim. Não se deixar acomodar a respeito de desconstrução de área da gente. Sempre se questionar a respeito do que é beleza pra gente. espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, do bate-papo. Não esquece de me deixar aqui nos comentários o que você acha sobre esse assunto, se você já teve alguma experiência a respeito disso no seu trabalho, entre amigos, entre família. Me deixa aqui a sua experiência, a sua história. Se você gostou do vídeo, não esquece de clicar no gostei pra mim. Se inscreve aqui no canal também pra receber todas as novidades. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchauzinho!